Fala, galera! E no Grêmio, a prioridade para 2022 é uma das maiores obviedades de todos os tempos. Retornar ao final do ano para a elite do futebol brasileiro em 2022. Para isso, os reforços contratados até agora têm uma característica que o Grêmio busca para 2022. Atletas com muita força e muita velocidade para encarar as adversidades que uma Série B apresenta. E neste conteúdo também nós vamos falar sobre Martin Benítez, o meia que está muito próximo de ser anunciado, e também o zagueiro Kaká, aquele mesmo que jogou no Cruzeiro e está no futebol japonês. Ele tem mesmo possibilidade de ser reforço do Grêmio? Tudo, tudo, os detalhes você vai saber a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui e se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de BetSport RS, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Além de ser daqui, a BetSport RS tem um grande diferencial, ela paga na hora, é isso mesmo. Você apostou, ganhou dinheiro direto na tua conta via Pix, é muito tranquilo. E neste domingo, não te esquece, campeonatos pelo mundo a todo vapor, especialmente o espanhol. Então, está valendo demais, odds maravilhosas você chegar lá na BetSport RS e faturar uma graninha bacana aí para este início de 2022, está certo? Bom, conforme eu disse no início do vídeo, 2022 reserva para o Grêmio uma grande prioridade. E é, sem dúvida aí, o que os dirigentes estão trabalhando neste momento, especialmente o presidente Romildo Bolsa Jr. e o vice de futebol, Denis Abraão, que é retornar para a elite do futebol brasileiro em 2022, a disputa da Série B. Por mais que o presidente Romildo Bolsa Jr. tenha dito aí em entrevista aos colegas do GE.globo que a prioridade do Grêmio, além de voltar e ganhar a Série B, é ter aí o título do pentacampeonato gaúcho e também buscar a Copa do Brasil, a gente sabe que, no fundo, especialmente a Copa do Brasil, vai ser muito complicado. Até pela qualidade do time do Grêmio, que será inferior, por exemplo, a deste ano. E ainda assim o Grêmio foi rebaixado, para vocês verem aí o tamanho da encrenca que o Grêmio se meteu aí em 2021. O Campeonato Gaúcho tem aí a forte disputa com o Inter Nacional e o Inter que vai focar bastante para ganhar esse campeonato, mas o Inter a gente já falou no outro conteúdo. Então, o Grêmio, por mais que fale aí o presidente Romildo de buscar o pentagaúcho e também a Copa do Brasil, o grande objetivo será a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. E, para isso, o técnico Wagner Mancini foi mantido, assim como o vice de futebol, Denis Abraão, até agora, quem já foi anunciado oficialmente, lateral diretor, Erruela, lateral esquerdo, Nicolas, o zagueiro Bruno Alves e também o atacante Janderson. E todos eles têm aí as características buscadas para disputar a competição. Atletas de força e muita velocidade, pois vocês esqueçam aí, torcedores do Grêmio que estão me assistindo nesse momento, que a Série B tem jogos maravilhosos, vistosos tecnicamente? Não! É muito diferente de uma disputa de Série A. É uma competição muito mais disputada, muito mais aguerrida, de muita força, de muita competição, gramados ruins. Então, o Grêmio já está se precavendo e tomando aí as suas providências na montagem deste elenco. Na sexta-feira, no último dia de 2021, foi anunciada aí a permanência do centroavante Diego Souza. E agora, a partir deste domingo, dia 2 de janeiro, mais um reforço. O quinto deve ser oficializado, que é o meia Martin Benítez. Se não for neste domingo, será certamente no decorrer da semana. Já está tudo acertado entre Grêmio, o staff do jogador e também o independente da Argentina, para que o Benítez seja reforço para atuar até o final da temporada aqui em Porto Alegre. E o anúncio está muito próximo, iminente, de acontecer. Alguns torcedores, para fechar aí este vídeo, me questionaram sobre o zagueiro Kaká. Ele que despontou aí no Cruzeiro, na temporada, se eu não me engano, de 2019. É, 2019, que o Cruzeiro foi rebaixado para a segunda divisão e até agora não voltou mais. E neste momento, ele está no Tokushima Vortes, do Japão. O Grêmio, segundo aí informações do site gol.com, consegui confirmar, fez uma sondagem nesse jogador. E ele tem 22 anos, é um defensor muito jovem. Mas até esse momento, o Grêmio nega qualquer tipo de tratativa com este atleta. Mas o interesse já vem aí, não é de hoje, já há muitos anos. E para fechar, no primeiro dia, neste sábado, 1º de janeiro de 2022, o Grêmio anunciou a venda oficialmente do lateral direito Wanderson para o Monaco da França. Uma negociação que gira aí em torno de 12 milhões de euros, que dá aproximadamente 76 milhões de reais na cotação atual. Como o Grêmio tem 70% dos seus direitos econômicos, vai receber aí mais de 50 milhões de reais, o que é um dinheiro muito bem-vindo até pelas dificuldades financeiras e toda a readequação que o presidente Romildo Bolzão está fazendo aí em virtude do rebaixamento e a disputa da Série B, que vai começar aí em abril, tá certo? Lembrando que este vídeo foi um patrocínio de BetSport RS, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Então faça o seguinte, dá aquele like, joinha bacana, grande abraço a todos. Valeu!